20 propostas foram pactuadas durante a 11ª Conferência Estadual de Assistência Social organizada pela CINS e Conselho Estadual de Assistência Social Entre elas, foi sugerida a ampliação da política pública de atendimento aos jovens e adolescentes de forma diferenciada para a região amazônica Nós estávamos com 4 eixos e o eixo que eu estava incluído era o eixo 2 na implementação do SUAS, Sistema Único de Assistência Social ao qual vai ser um aumento no cofinanciamento de 5% do Estado para com os municípios Então quem está ganhando com isso são os municípios E a nível federal também nós pedimos, solicitamos que seja incluído um CRAS um Centro de Referência da Assistência Social para os quilombolas e a população indígena que precisa muito, porque existem os CRAS volantes, mas o CRAS volante é uma vez no mês e a disponibilidade de locomoção dessas pessoas é muito difícil A proposta do Amapá de destinar 1% ao mínimo de 5% de recursos para a política de assistência social é uma das 8 a nível nacional que serão apresentadas na conferência em Brasília no mês de dezembro A política tem esse caráter inclusivo, não é só assistencial, não é só da assistência imediata mas ela é oportunizar a possibilidade de emancipação na vida econômica Então hoje esse encontro aqui, ele se consolida porque nós discutimos aqui o papel do Estado, do município e da União Ao todo, 18 delegados amapaenses participarão da Conferência Nacional em Brasília sendo 9 representantes governamentais e 9 representando entidades, trabalhadores e sociedade civil